E aí, Ser de Luz, tudo bem contigo? Faz um tempo que eu não apareço por aqui, né? Então, tô andando aqui pela cidade maravilhosa, visitando a minha mãe, e tô com saudade de mexer com plantas um pouco. Então, vou fazer uma intervenção aqui. Tá se precisando, o quintal tá um pouco abandonado da casa da minha mãe. Arrumei umas ferramentas e aqui vou fazer um trabalho. De manejo, umas bananeiras, uns pés de manga. Vamos ver como é que vai ficar esse lance aqui. Mas aí, eu vou fazer um desbaixo, uma limpeza de toceira aqui. Sensacional, porque tá precisando muito. Tem uma mangueira aqui também, que precisa de uma poda. E aí, vamos ver o que vai acontecer aqui. Tá aí, ó. O quintal tá bastante denso. Tem um bananal aqui, bem grande. E realmente, as bananeiras aqui são bem altas. Vamos fazer uma intervenção agrofloresteira aqui, nesse quintalzinho. Dar uma limpada, abrir uma luz aqui, que tá precisando de mais. Foi um ataque radical. Tirei a copa dela, pra ela ver se produz mais baixo. Nossa, e tava faltando matéria orgânica no chão. Então, agora é o que tem. Muita matéria orgânica. Preciso dar uma reforçada nessas bananeiras aqui, porque elas estão muito legais. Essa bananeira aqui foi encerrada com serrote por algum ser humano maravilhoso. Poupei esse pézinho de goiabo aqui. Ela pediu pra não cortá-lo mais. Aí tem uma carambola ali também, que é xodó. Deixei essa bananeira aqui, com esse cacho, que eu acho que não vai rolar. No demais, foi um ataque. Essa mangueira aí, não vou mexer nela também, não. É o xodó. E é isso, um treinozinho aqui, só pra não esquecer do facão, né? Valeu. Direto de Terras Cariocas. Tchau.